O projeto Simplesmática é um projeto que resulta da candidatura à rede de bibliotecas escolares, Ideias com Mérito, que foi apoiado financeiramente para os anos 2014 e 2016. Está, portanto, no segundo ano de implementação. Para a concretização deste projeto, nós partimos de um diagnóstico que foi feito nesta escola e que será, de algum modo, semelhante a outras escolas do país e que se prende com um insucesso na disciplina de matemática, tanto ao nível do segundo ciclo como do terceiro ciclo. Chegamos, de algum modo, à conclusão, pelo trabalho que fomos desenvolvendo, que os alunos mostravam uma atitude diferente sempre que se trabalhava a matemática com recursos às novas tecnologias. Então, a partir daí, decidimos, então, trabalhar em concreto o cálculo mental na disciplina de matemática e, para isso, necessitamos o apoio da rede de bibliotecas para a aquisição de tablets que nos permitisse desenvolver este projeto. Basicamente, o projeto consiste no trabalho do cálculo mental nas aulas de oferta complementar e foi aplicado para os alunos do quinto e sétimo ano ao longo destes dois anos. No que diz respeito à biblioteca, também foi uma mais-valia, uma vez que, de um modo geral, as bibliotecas intervêm sobretudo ao nível da disciplina de português, ao nível da leitura, e nós decidimos intervir e ajudar os professores de matemática na área, sobretudo, de cálculo mental. E, de um modo geral, é nisto que consiste o projeto Simplesmática.